Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse vídeo é mais um da iniciativa Glossário, que é desmistificar alguns termos que a gente usa bastante aqui no canal pra falar sobre os jogos e o termo de hoje é o Remake, o que é um Remake, qual a diferença dele pra Port, Remaster e tudo mais. Então fica nesse vídeo que você vai saber. Mas antes de eu começar a explicar o que é um Remake, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já vai deixando seu like porque me ajuda muito, sério, de verdade, custa zero reais deixar um like, deixa um likezinho pra mim, por favor. E compartilha o nosso canal com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Gente, há alguns anos eu fiz um vídeo exemplificando, inclusive com jogos de Resident Evil, o que que era um Port, um Remake e um Remaster. E falando também o que que era um Reboot. Eu já fiz alguns vídeos de Glossário aqui no canal e eu vou deixar linkados. Eu falei sobre o que que era Port e eu já falei sobre o que que é Reboot. O vídeo sobre Remaster vai vir em breve, mas você pode ir adiantando e assistindo esse vlog antigo que eu fiz, exemplificando com os próprios jogos de Resident Evil, eu vou deixar linkado na descrição e nos cards também pra que você veja. Mas agora falando sobre o que que é um Remake, o Remake é você pegar um jogo e refazer do zero com as tecnologias que você tem hoje, com o motor gráfico que você tem hoje. Inclusive a palavra Remake é em inglês, significa em português, refazer. É re de remake, fazer. Então é refazer um jogo todo. Então, por exemplo, a gente tinha lá o Resident Evil 1, feito lá em 1996, com aquele motor gráfico daquela época. Na época, os produtores não podiam fazer muito, eles estavam limitados à época do que eles podiam fazer. Então eles pegaram o Resident Evil 1 Remake, inclusive o Shinji Mikami mesmo, ele pegou o Resident Evil 1 Remake, ele não estava satisfeito com o resultado do Resident Evil 1 original, e aí ele faz um Remake para o GameCube com novas ferramentas, um novo motor gráfico e aí sim, ele pode fazer tudo o que ele queria, ou pelo menos grande parte do que ele queria, dentro daquela plataforma mais moderna. E o Remake, ele pode vir com adições ou não na história. Como a gente tem, por exemplo, o Resident Evil 1 Remake, ele traz a história da família Trevor, que foi deixada de fora do jogo original na época, que era para não complicar muito o plot e tudo mais, mas existem builds anteriores ao jogo final, que tem informações sobre a família Trevor, e eles deixaram e acabaram colocando somente no Remake, e aí a gente vê a história da Lisa e tudo mais. Já no caso do Resident Evil 2 Remake, eu estou gravando esse vídeo antes do 3 Remakes ser lançado, ele traz uma história um pouco mais simples, e talvez isso seja para ou fazer um soft reboot na franquia, e o soft reboot eu também falei sobre isso no vídeo de reboot, então peço por favor que você veja, está linkado na descrição o vídeo sobre reboot, ou então para simplificar, para a galera mais nova que vai pegar agora o jogo não se embolar muito, e não tentar fazer muitas ligações com jogos passados, não forçar a pessoa a jogar os jogos passados para entender certas coisas. E tanto o 2 Remake quanto o 3 Remake, eles ganham também o subtítulo, digamos assim, a subcategoria de releitura ou reimaginação, que é você reimaginar, criar a história com outros termos, outros contextos. Então a gente tem, por exemplo, a Ada, em vez de dizer para o Leon que ela está na cidade buscando o namorado dela, o John, que é uma informação que a gente tem do 1 Remake e do 1 Clássico também, ela diz para ele no Remake que ela é do FBI, então que por isso que ela está em busca de mais informações sobre os responsáveis da catástrofe que a Solo Reconcilia. Nossa, Mônica, mas por que você está chamando o 2 Remake e o 3 Remake de remakes? Porque os próprios produtores, na época que eles estavam desenvolvendo o 2 Remake, agora no 3, na hora que eles vão falar do 3 Remake, eles não estão usando tanto. Mas na época do 2 Remake, eles usavam muito a palavra Remake. Inclusive naquela mesa redonda que saiu aí com os produtores e tudo mais, detalhando várias informações de bastidores e informações conceituais também do Resident Evil 2 Remake, eu também vou deixar linkado o artigo que eu falei, os artigos na verdade, que eu falei sobre as mesas redondas que foram feitas com os produtores do 2 Remake, eles usavam muito a palavra Remake. E inclusive o próprio dublador do Leon, do Resident Evil 2 de 2019, pronto, para não falar Remake de novo, falou que nos bastidores, nas filmagens ali, do mocap ou da dublagem, eles usavam muito a palavra Remake. E quem estava lá eram os produtores, os devs japoneses, então eu vou falar Remake, se eles podem falar, eu também posso. Eita, meu canal é meu e eu falo o que eu quiser aqui, mentira gente, tô brincando. E uma outra razão para os Remakes é justamente você apelar para a nostalgia, porque você pega aquele jogador que jogou o jogo 20 anos atrás, e aí ele falava assim, nossa, que demais, essa delegacia em HD, nossa, que demais, o Nemesis em HD, eu vi isso se transformar nisso. Então, cara, mexer com a nostalgia é uma coisa muito pesada, ninguém resiste. Nem você, você aí, coração peludo. E isso vale para mim, que eu sou coração peludo. Nem eu resisto. Bom gente, então isso é um Remake, refazer um jogo todo do zero, usando as ferramentas que você tem hoje para trazer um novo ar aí para esse jogo, e atrair ou novos fãs, ou atrair os velhos fãs apelando para a nostalgia, ou até mesmo fazer um soft reboot. Eu não sei das intenções da Capcom, porque eu não trabalho lá. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa explicação, e por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar nos comentários também, gente, eu juro que eu vou fazer o possível para ler e para responder. Eu juro. Tá difícil? Tá, mas eu vou fazer o possível. Não esqueçam que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1 por mês, ou aqui no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$3 por mês. R$3? Para que a gente possa continuar desempenhando esse trabalho que a gente faz aqui de sempre informar vocês da melhor forma possível. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! R$2 por mês R$2 por mês